Música Torcedor do Bugri, beleza? Estou passando aqui para lembrar que quarta-feira, às 8 horas, diante do Gloria, lá em Vacaria, voltaremos a campo pela divisão de acesso do Gauchão. Nós contamos seu apoio, para isso você pode olhar o jogo pelo Maicujo, que a transmissão fica por conta do Gloria e sua equipe de comunicação, ou nas nossas redes sociais, principalmente o Twitter, que estaremos fazendo um minuto a minuto. É só acessar o arroba Aê São Borgia e ficar na torcida. Abraço pessoal, tchau tchau!